Oi gente! Oi gente! Estamos começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e esse daqui é meu esposo, Mohamed Aham Gente, o Mohamed, como sempre, tá aqui trabalhando, né? Vocês podem ver Está aqui trabalhando E bom, gente, hoje é domingo e eu estou até aqui, ó, de tranças Tô tipo rapunzel hoje Porque hoje teremos uma visita aqui em casa A minha sogra vai vir aqui pra casa hoje, que essa semana ela vai ter médico, ela vai ter consulta aqui em Âncara Ela vai chegar à noite, de tardezinho, sabe? Quase anoitecendo E bom, pra quem já acompanha os vídeos, sabe que sempre à noite é o horário, né? Que eu dou uma arrumada na casa, que eu deixo tudo organizado pra segunda-feira Porém, como a minha sogra vai vir hoje, eu vou começar a arrumação mais cedo Porque aí na hora que ela chegar, já vai estar tudo arrumadinho Porque eu não gosto de ficar arrumando casa com visita, sabe? Eu gosto de deixar tudo arrumado antes, pra eu poder dar atenção só pra visita, né? Porque é muito ruim, a pessoa chega e você vai ficar arrumando as coisas Cheguei de serviço, lavei banheiro, passei aspirador de pó na casa, coloquei um monte de roupa pra lavar, gente Eu lavei três tanquinhos de roupa, lavei as vasilhas, arrumei a cozinha, fiz tudo, gente, na sexta-feira à noite Hoje é domingo e essa casa já tá uma zona de novo Eu não sei o que que acontece, gente Eu não entendo Eu não entendo como que essa casa pode bagunçar tanto só com duas pessoas Eu tenho quase certeza que eu sou a culpada de tudo E a Bela também, que a Bela tá numa fuçação Essa semana, gente, ela cismou de cavar tudo Tudo que ela vê, ela fica cavando Aí, ó, aqui Que eu deixo tudo arrumadinho, sabe? Olha lá, fica uma zona Ela enfia debaixo desse trem aqui, ó E começa a cavar Ela cismou que virou escavadora agora A minha sala agora, gente, nunca fica arrumada Porque toda hora ela vem aqui e esparrama tudo, sabe? Aí, aqui, ó, minha mesa tá uma zona Porque a gente comeu pizza ontem Aí, ó, eu vou dar uma limpada nessa mesa Tem caixa de pizza aqui Tem um monte de coisa Prato sujo Não importa o quanto eu arrumo essa casa Ela sempre tá bagunçada E aqui, ó, as roupas, gente, ó Tem roupa de pendurada pra tudo quanto é lugar Aqui eu lavei três tanquinhos de roupa Aí eu coloquei um pouco de roupa lá fora E as outras roupas eu fui pendurando pela casa inteira Pra poder secar mais rápido A minha máquina é muito boa Minhas roupas já saem praticamente secas Então eu deixo assim, ó, do dia pra noite E já seca tudo, sabe? Não precisa de ficar muito tempo Só se o tempo tiver muito frio E a roupa for muito grossa Aí demora secar Mas, do contrário, seca bem rapidinho Gente, eu olho pra minha casa E eu nem acredito que eu arrumei essa casa toda na sexta-feira Olha a zona que tá isso aqui Olha, nós tomamos café Comeu esses negócios aqui Trouxe um monte de coisa Tem trem pra tudo quanto é lado Ô, meu Deus do céu Eu queria que minha casa tivesse um robô Que ficasse andando atrás de mim e limpando Porque eu não dou conta, gente É muita coisa Bom, gente, eu vou aí dando uma arrumadinha Eu vou mostrando pra vocês aqui a minha arrumação um pouquinho E hoje a gente ainda tem que fazer compra Porque minha geladeira, gente, não tem nada Minha geladeira tava... Até tem, mas assim As coisas que a gente faz, mas não tem Já acabou Eu tenho aqui, ó Iogurte Queijo Um pedaço de pão velho aqui Milho verde Azeitona Tem esse negócio aqui, ó De kai mato também Que eu amo Ai, que a gente come com cimite Tem, gente, ó Avelã Isso aqui, gente É uma delícia É pasta de avelã, sabe? Pra colocar no pão Nas coisas É muito gostoso E essa aqui é bem natural Tem 80% de avelã É muito gostosa A gente ganhou de uma cliente Tem molho shoyu aqui Ketchup e maionese Tem um restinho de tomate ali também Aqui não tem nada Aqui também só tem um restinho Do negócio que chama manta Que a gente come muito aqui na Turquia Tem um macarrão, gente E dentro ele tem um recheiozinho de carne moída Sabe? Bem, bem pouquinho mesmo Aqui é muito famoso E eles comem com iogurte E um pouquinho de molho de tomate Assim, sabe? É um pouquinho diferente Eu não sou muito chegada não Mas eu gosto Aí tem isso aqui também E só, gente Então eu tenho que fazer compra hoje Pra reabastecer essa geladeira Ainda mais que minha sogra vai vir Ela gosta de fazer comida, né? Assim, as coisas diferentes Então eu já gosto de deixar tudo comprado Porque senão, minha filha Ela cisma de ir no mercado Comprar as coisas E a gente não gosta Que ela fica perambulando por aí Sabe? Por causa do corona E bom, gente Eu vou começar a dar uma armadinha Nisso aqui Deixar um pouquinho de arrumado Vou limpar também Um pouquinho a geladeira por dentro Limpar um pouquinho dos armários Porque daqui a pouco A gente vai no mercado Aí na hora que chegar as compras Já tá tudo no jeito Pra mim só colocar num lugar Vou filmar um pouquinho Pra vocês dessa arrumação Então fica aqui comigo Um pouquinho de arrumação 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 E assim ficou pronto. Bom gente, agora a gente vai lá no mercado, vamos fazer umas comprinhas, bem rápido. Eu nem vou filmar lá dentro do mercado pra vocês não, porque vocês já estão até acostumados, né? Quem me acompanha aqui há muito tempo já cansou de ver mercado, porque eu já fiz vários vídeos dentro do mercado, já fiz até live dentro do mercado. Então eu não vou ficar filmando lá não, porque a gente vai fazer uma compra bem rápida, sabe? Eu não gosto de demorar muito no mercado, por causa do corona e tudo, não gosto de ficar muito no lugar fechado por muito tempo. E a gente não vai demorar muito também, gente, porque daqui a pouco a minha sogra chega. Então tem que guardar as contas, tem que dar mais uma armadinha na casa, que eu só dei uma limpada na cozinha até agora. E aí eu já vou começar a preparar a janta também, né? Porque na hora que a minha sogra chegar, a janta já vai estar prontinha. Porque a cidade que ela mora, gente, é bem longe daqui. Então dá umas quase quatro horas e meia de viagem, né? Até ela chegar aqui. Então ela chega bem cansada. Então quando ela chegar já vai estar tudo pronto, que aí ela só janta e deita, né? E descansa. Aqui perto da nossa casa, gente, tem tudo. Tem tudo que vocês imaginarem. Tem banco, tem vários mercados, tem várias mercearias, pet shop, tem tudo. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, ó. Hoje é domingo. Aqui é o correio. Nosso correio também é amarelinho. Aí aqui, ó. Mercearia. Tem várias coisinhas aqui. Tem cafés também. Agora já tá começando a abrir os cafés. A gente aos poucos já está voltando ao normal aqui na Turquia. E, gente, o mercado que eu vou é esses aqui, ó. É esse azulzinho aqui que eu já fiz vídeo pra vocês. Esse bin também eu já fiz vídeo, já fiz live dentro dele pra vocês. Então são esses os mercados que a gente vai. Olha, aqui tem até uma vidroçaria também. Ai, um cachorrinho, gente. Olha que grossinho. Outro dia esse cachorrinho tava ali fora do mercado, sozinho esperando a dona. E, ó, gente, hoje tá bem frio, ó. O céu tá bem nublado, tá bem frio. Agora a gente vai lá fazer a compra rapidinho. Daqui a pouco a gente volta e conversa mais com vocês. Gente, terminamos a compra agora. Eu achei que seria mais rápido, mas, nosso Deus, a gente fica pensando se a gente tá esquecendo de alguma coisa. E acaba demorando. Mas, enfim, terminamos a compra. Assim que a gente chegar lá em casa, a gente vai se desinfetar. E aí eu vou mostrar pra vocês a nossa compra de hoje, o que a gente comprou. Então fica aqui com a gente que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a nossa comprinha. E as roupas que eu coloquei pra enxugar, tá tudo aqui ainda, ó. Tem que pegar. Dentro de casa tá cheio de roupa, do lado de fora tá cheio de roupa. Ai, meu Deus, olha quem que tava espelhando a gente, gente. Ó, 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 a curiosidade, a curiosidade, a curiosidade. O que que tem pra ser? O que que tem? Vou colocar aqui. Bom, gente, acabamos de chegar. Agora o Mohamed vai dobrar, guardar as roupas. Enquanto eu vou organizar aqui as nossas comprinhas. Eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou, mas de forma bem rápida, tá bom? Eu vou deixar tudo aqui na pia pra gente desinfetar e depois guardar. Então eu vou mostrando pra vocês item por item. E eu vou deixar o preço aqui, gente, em liras turcas, né. Porque a gente ganha em liras turcas, então a gente gasta em liras turcas. Pra quem mora aqui não tem necessidade de converter no real, né. Porque a gente não ganha em real. Então eu vou colocar aqui em lira turca pra vocês saberem um pouquinho como que é o nosso custo de vida ganhando em liras turcas. Então sem mais delongas, vamos para os itens. Bom, 400 gramas de carne moída. Isso aqui, gente, chama sujuco. É como se fosse um salame muito famoso aqui na Turquia. Eles comem no café da manhã com o ovo. Eu comprei café. Um litro de óleo. O meu óleo já tá acabando, então eu comprei mais um litro. Isso aqui, gente, pra quem é fã de novela turca, com certeza sabe o que é. É semente de girassol. É aquelas sementinhas que os turcos ficam comendo, assim. É muito famoso aqui. Todo mundo ama semente de girassol. E essa aqui, gente, ela vem bem salgadinha. Vou deixar aqui. Comprei alguns biscoitinhos também. Esse biscoito aqui, ó, é um biscoitinho salgado que ele tem formato de peixe. Olha que gracinha. E esse daqui, gente, é um biscoitinho recheado com figo. O recheio dele é de figo. É muito gostoso. Comprei também vinagre de maçã. Que eu uso vinagre de maçã com abicabornato pra lavar as coisas, né? Lavar vegetal, essas coisas. Isso aqui, gente, é como se fosse um leite em pó. Não é igual o leite em pó do Brasil. Mas quebra o galho, dá pra gente colocar no café e fica bem gostoso. Aqui na Turquia, os turcos não podem viver sem azeitona preta. Então a gente comprou azeitona preta pro café da manhã. Aqui em casa já tinha uma latinha de milho, mas eu comprei mais uma pra caso, né, se precisar. Comprei uma caixinha de creme de leite. Olha o preço do creme de leite aqui, gente. Comprei um pacotinho também, 50 gramas de coco ralado. Eu acabei com o meu coco ralado, né, com a receita do rocambole que eu postei ontem pra vocês. Compramos ketchup e maionese. O Muhammad ama colocar isso em tudo. Então, mais ketchup e maionese. Compramos pão. A gente comprou esse daqui, que é o mais saudável. Comprei batata também, gente. Bastante batatinhas. Vamos ver mais o que tem mais. Comprei cenouras também. Ela vem assim, ó, nesse saquinho aqui. Comprei cenoura. Comprei tomates. Essas coisas, gente, eu sempre compro pouca quantidade pra não estragar. Comprei também manteiga, que muita gente falou, Jéssica não come margarina. Jéssica, pelo amor de Deus, paga mais caro, mas não compra margarina. Aí eu achei essa manteiga aqui, que tava na promoção, lá no Migros. Aí eu comprei manteiga mesmo, não comprei margarina, porque vocês falaram muito na minha cabeça pra mim não comer margarina. Eu sei que não é saudável, né, gente? Mas no dia a dia, né, pra ficar mais em conta, a gente acaba comprando. Mas dessa vez eu falei, não, vou comprar manteiga pra o pessoal não me xingar. Comprei também repolho roxo. Eu gosto muito de comprar repolho roxo pra fazer na salada. Uma porque ele é muito saudável e outra porque ele dura muito, gente. Ele dura mais de uma semana na minha geladeira. Eu vou cortando aos poucos ele, colocando na salada e ele não estraga. Então eu compro muito repolho roxo. Compramos também 30 ovos. Vocês sabem que eu sou a comedeira de ovo. Eu amo colocar ovo em tudo e eu amo ovo de todas as formas. Então, 30 ovos aqui. O nosso querido arroz branco, né, que quem é brasileiro não fica sem. Então eu comprei esse daqui, que é menorzinho, que ele é muito gostoso. Meninas que moram na Turquia, que me assistem, que tem dificuldade de fazer o arroz aqui da Turquia. Comprei desse aqui, ó, que ele é bem fininho. E tá escrito assim, Yasemin Koculupirint. Ele é o melhor de fazer. Ele não fica grudento, não vira uma papa, tá? Eu gosto de fazer muito ele, mas eu comprei também um outro dessa marca aqui também que eu gosto. Esse daqui já tem que ter um pouquinho mais de jeito pra saber fazer ele, mas ele também é muito bom. Então eu comprei esse aqui de 2kg dessa marca. E esse daqui de 1kg dessa marca aqui. Comprei também o bulgur, que é um arroz muito famoso aqui na Turquia, gente. Aqui na Turquia as pessoas fazem muito esse arroz amarelinho aqui. A gente faz ele com cebola, tomate, pimentão. E ele fica bem gostoso e cozinha super rápido. E dizem que é bem mais saudável do que o arroz branco. Comprei salsicha defumada. Essa salsicha aqui é a que mais chega perto, né, das coisas do Brasil. Então eu sempre compro essa salsicha defumada pra fazer no café da manhã. Ou pra fazer qualquer receitinha com salsicha. Eu sempre gosto de usar essa daqui. Então eu comprei duas. Comprei também um frango inteiro, né, porque o Mohamed ama quando eu faço frango inteiro. Mas comprei também aqui peito de frango pra eu me fazer outras receitas, outras coisas, né. Ainda mais que a minha sogra vai estar aqui durante essa semana. Então eu gosto de diversificar um pouquinho a comida. Então eu comprei o peito de frango também pra eu poder fazer outras receitas. Compramos também queijo branco, que é super famoso aqui na Turquia. A gente sempre come queijo branco no café da manhã. Na verdade eu não como, mas a minha sogra e o meu esposo, eles gostam bem desse queijo branco no café da manhã. Parece um queijo de Minas, mas é um pouquinho diferente. Compramos também a famosa soda sabor de limão, que é muito comum aqui na Turquia. Todo mundo ama tomar isso aqui, sabe, gente? Tipo assim, depois da janta, passou um pouquinho, o estômago fica assim meio cheio. As pessoas sempre gostam de tomar essa soda sabor de limão. Mas tem vários sabores deliciosos aqui também, mas a gente prefere o de limão mesmo, que ele é o melhor. Comprei aqui um macarrão desse aqui, já tem bastante macarrão aqui em casa, tem bastante macarrão. Mas eu comprei esse daqui também, né, porque sempre é bom ter um macarrão, né, porque o macarrão salva a vida da gente. Comprei um litro de leite. Eu quase não bebo leite, tá, gente? A gente quase não usa muito. Mas como a minha sogra vai estar aqui, talvez ela queira fazer alguma receita, alguma coisa. Então eu comprei leite. Geralmente eu não compro muito leite, não. Claro que numa casa turca não pode faltar berinjela, né, gente? A gente sempre compra uma berinjela. Porque aqui na Turquia tem mil e uma formas de se fazer berinjela e as pessoas amam. Então, berinjela. Comprei também laranja. Essas aqui estavam bem bonitas lá no mercado, então eu resolvi comprar essa laranja. Geralmente frutas eu compro na mercearia aqui, porque tem umas frutas bem boas. É um pouco mais caro, mas são orgânicas, são coisas melhores. Então eu quase não compro nem fruta e nem vegetal nos mercados, sabe? Eu gosto de comprar na mercearia pequenininha, porque eu sei que tem muita coisa orgânica, muita coisa boa. Mas como hoje a gente tá com um pouquinho de pressa, porque daqui a pouco a minha sogra vai chegar, eu fiquei com preguiça de passar na mercearia e comprei essas coisinhas também ali no mercado mesmo. Ah, gente, eu comprei isso aqui pra testar também. É da Starbucks, que é um café latte. Eu amo o café deles, mas eu nunca comprei assim, em pacotinho, sabe? Então eu comprei pra me ver ser gostoso, igual o café que a gente bebe lá. E bom, pra terminar, papel toalha, que a gente usa muito. E também uma coisa que os turcos usam demais, que é isso daqui, ó. Lenço umedecido. Aqui na Turquia o povo vive de lenço umedecido, gente. Eles usam lenço umedecido pra tudo nessa vida. Então a gente comprou aqui alguns lenços umedecidos. E eu comprei esse negocinho aqui também, ó, pra ficar cheiroso o banheiro. Vou colocar lá no meu banheiro agora, porque é só assim, quando vem visita eu gosto que fica tudo cheiroso. Quando não vem ninguém eu deixo pra lá, esqueço, esqueço de comprar as coisas. Ah, quando vem visita eu deixo as coisas tudo cheirosas, então eu vou deixar lá no banheiro pra ficar cheirosinho. E bom, gente, é essa a nossa compra. Agora eu vou desinfetar isso aqui tudo. A gente vai guardar tudo nos lugares. O Mohamed já tá lá arrumando o quarto, arrumando as coisas. E eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, tá, gente? Eu não vou deixar esse vídeo muito longo, porque senão tem gente que fica me xingando, falando que eu fico fazendo vídeo muito demorado. Então eu vou terminar esse vídeo de hoje por aqui. E se eu conseguir, se der tempo, eu gravo pra vocês um pouco mais aqui dessa arrumação da minha sogra chegando. Mas aí vai ficar pro outro vídeo, tá bom? Então se você gostou de ficar um pouquinho aqui com a gente, não esquece de dar um like. Não esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, porque a gente já tá chegando nos 100 mil inscritos. Tá faltando um pouquinho, gente. E é isso, deixa aqui nos comentários o que você achou da minha comprinha. Se parece com a sua compra ou tem alguma coisa diferente. Deixa aqui nos comentários, porque a gente ama ler os comentários de vocês. Então é isso, gente. Agora eu vou arrumar isso aqui rapidinho, desinfetar isso tudo, guardar isso tudo. E começar a fazer a janta, porque daqui a pouco a minha sogrinha chega e eu não quero que ela encontre com essa bagunça, né? Então eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo muito grande. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho